Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas ontem, dia 26 de julho, foi o dia dos avós. Isso mesmo! Quem aí ainda tem vovó, tem vovô? Eu ainda tenho minhas avós e meus avôs, certo? Então, para comemorar o dia dos avós, nós vamos fazer uma atividade bem legal, tá? Que no final, vocês podem presentear os seus avós ou apenas brincar com o que nós vamos fazer hoje, certo? Mas antes da atividade, a Tia Fran vai ensinar o refrão de uma música da Xuxa. É, o refrão é assim, ó. Ia, 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 ou quem é que deixa fazer tudo que a mamãe nunca deixou? Ia, 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 ou é a vovó e o vovô? É fácil, né? Vamos lá de novo. Ia, 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 ou quem é que deixa fazer tudo que a mamãe nunca deixou? Ia, 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 ou é a vovó e o vovô? Não tem coisa melhor do que a gente ir na casa da vovó e do vovô, não é mesmo, meus amores? Então, vamos lá para a surpresa que a Tia Fran trouxe hoje para a aulinha bem legal. Nós vamos fazer uma vovó e um vovô para vocês brincarem ou presentearem os seus avós, certo? Nós vamos precisar de uma fita, papéis coloridos. Se você não tiver papel colorido, pode pintar um papelzinho branco. Algodão, a Tia Fran tem só um pouquinho, dois círculos de papelão, uma folha branca, a tesoura cola, dois palitinhos e pincéis. Isso mesmo, é muito fácil. Nós vamos colar os círculos de papelão na folha branca. Olha só, passa a cola, cola os círculos na folha branca. Isso mesmo. Vai ficar assim. Enquanto está secando aqui na folha branca, nós vamos recortar um lacinho com o papel azul. A mamãe e o papai podem ajudar vocês. Corta assim. Um lacinho, olha só. E um chale. Isso, o lacinho vai ser do vovô e o chale vai ser da vovó. É muito fácil, ó. Dessa forma aqui. E vamos fazer uns cabelinhos aqui no chale. Assim. Olha só. E agora vamos recortar, porque já secou aqui os círculos na folha branca. Vamos recortar. Olha só. Recorta o círculo. Você pode fazer com a ajuda dos seus pais, tá? Já recortei um. Vou recortar o outro. Quem aí já sabe recortar com a tesourinha sem ponta? A tesoura que vocês devem usar é a tesoura sem ponta, tá certo? Recortei os dois círculos. Olha só. Agora eu vou pegar o palito e colar em cada círculo. Colei um palito. Colei o outro palito. Dessa forma aqui. Vou pegar um pedacinho de fita pra segurar melhor, pra não descolar. Vou colar aqui. E aqui. Pra segurar o palito. Ficou assim, ó, meus amores. Agora nós vamos pra parte mais legal. Vamos fazer os olhinhos. Isso mesmo. Vou fazer aqui o olhinho da vovó. A boca e o nariz. Do mesmo jeito no do vovô. Os olhos. O nariz. E a boca. Na vovó, eu vou fazer um brinquinho também. Olha só como está ficando. Assim, a tia fez os rostinhos. Agora no vovô, eu vou colar o lacinho. O lacinho no vovô. E o chalho na vovó. Dessa forma aqui. Olha só que legal. E o que que está faltando? Os cabelos, não é mesmo? Agora nós vamos usar o algodão pra fazer os cabelinhos. Na vovó, nós vamos colar um pouquinho. Passa a cola aqui na cabeça dela. E cola o cabelinho. Olha só. Que linda que ficou a vovó. E agora o vovô. Vamos colar a barba dele, não é? Passa a cola. Cola o bigode. E um pouquinho de cabelo também. O cabelinho de um lado. E o cabelinho do outro. E pronto, meus amores. Olha só. Fizemos uma vovó. E um vovô. Vocês podem brincar. Ou podem presentear os avós de vocês. Que o dia dos avós foi ontem. Mas vocês podem fazer hoje. Não ficou legal? Brinquem aí do jeito que vocês quiserem. Se divirtam aí com a sua vovó e o seu vovô. Tá certo? E cantem a musiquinha que a Tia Fran ensinou. Ia, ia, ia. Ou quem é que deixa fazer tudo que a mamãe nunca deixou. Ia, ia, ia. Ou é a vovó e o vovô. Gostaram? Espero que tenham gostado, meus amores. Um beijo. E até a próxima aula. Tchau.